Eu acho que à partida nós somos todos, nascemos todos bateristas, nós somos todos, de raiz, bateristas ou percussionistas, não é? A primeira forma de música, não é? Nós, como pais excelentes que somos, vemos, não é? O bater, não é? E o fazer som, e acredito que a primeira demonstração de música deve ser um gajo a bater uma pedra, a atirar para uma gruta e que som do caraças, não é? Um gajo curtido, por isso eu acho que à partida nós somos todos bateristas. A única diferença é o gajo que se senta atrás numa banda, que se senta atrás e passa a ser baterista, não é? Eu acho que a única distinção do baterista é aquele que se vai sentar ali e tem os tomates, vai lá, não é? Pá, eu vou fazer isto com esta malta. Pá, em relação aqui ao meu amigo, que enorme, eu acho que foi um bocadinho o cruzar do tempo, não é? E de nos termos cruzado musicalmente e de sermos amigos, porque depois as bandas e os, não é? Os projetos aguentam quando a malta é amiga. Eu toco com ele porque ele é muito meu amigo e acho que nos entendemos muito bem, não é? Eu acho que é o... Eu gosto de, não é? Nós gostamos de tocar, ou eu particularmente gosto muito de tocar com pessoas que gosto, não é? E muitas vezes acho que os teus projetos que ficam para trás, depois encontram-se ali coisas que era sequer eu não gostava muito daquela pessoa. Pronto. Ou então as pessoas vão saindo e depois as coisas acabam por morrer. Por isso, eu acho que a parte da ligação é a amizade. Até porque há provas disso, não é? Se fazes um super grupo, um super gajo, aquilo pode ser uma valente merda. Eu ainda ontem, acho que ontem piquei um bocadinho aquele programa, o Elétrico, ou lá, o que é que é? Do Chutes e Pontapés, que está a passar agora. A primeira coisa é que eles estão mesmo amigos. Tudo faz mesmo sentido, eles, não é? E aguentarem este tempo todo, não é? E eles, sempre eles, não é? E defendem-se todos. E isso, não é? Isso traduz-se em música e as pessoas. O público não é burro e sente isso, pá. O público sente uma banda disfuncional e quando vê, pá, mal está a divertir-se, não é? Em palco ou bem entrosados, acho que a magia acontece. Para mim é um bocado difícil de falar disso tudo sem falar, digamos, do início e do meu trajeto, que é capaz de ser um bocado muito pouco ortodoxo. Uma vez que eu estudei artes, pintura, até ao terceiro ano e no meio disso comecei a tocar bateria. Comecei a tocar bateria porque tinha um grupo de amigos que alguém comprou um instrumento e, portanto, gostava de passar tempo juntos uns com os outros. Até que eu comprei uma tarola, não é? Porque já tinha guitarras e bais que chegasse. E, naturalmente, para mim, a música aparece de uma maneira estapafúrdia, digamos assim, um bocado lateral. No entanto, com uma vontade de, digamos, uma motivação, digamos assim, de fazer, de me desafiar a fazer coisas que eu não sabia fazer. E acho que foi sempre esse um bocado a cenoura à frente do burro, não é? É uma pessoa sentir-se, sentir que não sabe fazer e tentar arranjar soluções para levar a bom porto o problema, a solução ao problema. E, naturalmente, nunca fui um baterista de estúdio, vá, digamos assim, um baterista de bandas, de bandas, sim, das bandas… De sessão, não é? De sessão, exatamente, era isso, obrigado. Um baterista de sessão, nunca fui, nunca tive essa pretensão, nunca estudei para tal e, propriamente, se calhar nunca estudei propriamente, não é? O que eu estudei foi no sentido de arranjar soluções para problemas muito concretos que se iam colocando, tipo, é esta música, é preciso fazer uma bateria, é preciso ter aqui uma solução rítmica, é preciso criar agora um B, é preciso criar… Enquanto ao que eu disse, foste o gajo que senta-o atrás daquilo, foste o gajo que comprou a tarola, e a diferença de um gajo que não é baterista, ou para ser baterista, é só ter essa atitude, não é? Questões às quais eu atribuo muita importância na bateria, pá, desde logo, uma certa consistência rítmica, evidentemente, com o tempo, e desde logo, antes de mais, acho eu, que é o som, o som. E pronto, e acho que isto são as duas principais, os dois principais ingredientes aos quais eu tenho que ter muita atenção e que me tenho que fazer valer disso, digamos assim. Porque não são gajos, provavelmente, de grandes rendimentos, de grandes técnicas, como eu disse, nunca estudei nesse sentido de me cultivar, digamos, a linguagem. Sendo que a linguagem é uma coisa que é impossível tu não teres, não é? Vais sempre construindo a tua e, portanto, momentos houve em que eu estava muito insatisfeito com isso, estás a perceber, tipo, acharam-me uma merda, tipo, pá, fã, se eu não tenho… Mas, depois, havia ali algumas coisas com as quais eu me irritava e que, ao longo do tempo, comecei a atribuir mais importância a isso e a ver isso de outra maneira, a dizer, pá, se calhar isto é uma característica tua, em vez de ser um problema. Os teus sinais. Muito mais importado estou em ter um bom som do que ter o meu som, porque, pá, sei lá, por exemplo, houve um momento, acho eu, na minha vida, não é, em que foi importante… Eu estava habituado a tocar em alguns palcos grandes, pá, queimas das fitas, festivais nunca tocávamos com os nornatos, mas queimas das fitas, já tínhamos alguns palcos muito grandes e recintos grandes e era preciso tocar forte, não é? Só que, entretanto, o que fui tocar para o casino da Póvoa, para o hall de entrada, é evidente que não podes fazer um rimshot, não podes fazer um… Encher a tarola. Encher a tarola com 40kg de força, não é? Portanto, tudo isso, exatamente, tudo isso, essa experiência, por exemplo, moldou de todo o meu som, era muito mais… Lá está, o meu som, o que achava eu que era o meu som, e não era, não é? O meu som era o som que eu tirava da bateria, efetivamente, e se engano está num contexto de… Lá está, num hall de entrada, vais ter de ter um som, não é? Se estás num estádio ou num festival com 50 mil pessoas tens de ter outro som, tens de ter… E acho que isso foi importante, esse momento, porque me ensinou, por exemplo, a tocar com dinâmica, que era uma merda que eu não atribuía muita importância. Para mim a dinâmica era ser forte, do princípio ao fim, e aguentar… E muito forte no refrão. E muito forte no refrão, e nos instrumentais, não sei quê, mas sempre forte, sempre a estourar. Não, e apercebes o quanto tocas mal, não é? A tocar baixinho é mesmo difícil. Claro, é muito difícil, é extremamente difícil. E aí apercebes-te que realmente que, se calhar, as questões de linguagem se transformam, não é? Porque tu acabas por perceber que, se calhar, aquela linguagem que faria sentido ali, aqui não faz, nem só não faz, como também não a consegues sequer reproduzir, não é? E de maneira que tens mesmo que ter uma… há ali um momento de aprendizagem qualquer, não é? Em que tu te adaptas e crias uma solução nova, meu, que se calhar não é a solução mais… Mas eu aí também sou um bocado suspeito, porque eu sou, apesar de não ser um autodidata, mas apesar de não ser um autodidata absolutamente convicto, estou convicto que o autodidatismo é de facto a solução para uma… para soluções novas, diferentes. E acho que quem é autodidata, isto se calhar é um statement assim um bocado, mas quem é autodidata está em posição mais favorável de ser criativo do que quem não o é. Há aí também uma distinção entre… e eu já me deparei, porque eu também já estive em vários ambientes, não é? E de lidar com o pessoal, por exemplo, nos musicais, que são claramente intérpretes, não é? E a solução, opá, vais-te a desenrascar aí uma parte e assim, levantam logo as mãos. Eu não sei a música. Mas desde logo, não invento nada. Não é? Opá, ou diz-me? O que tu queres? E não sei o quê. E o… ou se calhar um bocadinho o lado mais autodidata, que vem muito, não é? Do que se diz da garagem, ou dos buracos, e do tocar com os amigos, que tu arranjas a solução, e arranjas e atiras-te e não vês vertigem nenhuma nisso. Claro. Não, a vertigem vês. Agora, se calhar partes com essa premissa de que o erro, pá, pode acontecer. Claro. E isso também te liberta um bocadinho. Outro dia numa conversa com o Paulo Praça e a propósito dos Ornatos, foi engraçado porque ele fez uma análise que eu acho que nunca tinha feito, nunca tinha relacionado isso, que foi… pronto, os Ornatos, para quem não sabe, nós estávamos todos nas suas reis. E depois fomos para as Belas Artes, estamos de pintura. E o Paulo, da altura, estava a dizer, não, porque vocês sempre foram da arte, nunca foram da música. Ou seja, havia duas facções, um bocado, que era, pronto, o pessoal mais da arte, das pinturas e das, digamos, das manchas e dos elementos pictóricos, não sei o quê, e depois o pessoal, o Elísio e o Peixe, que eram gajados também… o Peixe também um bocadinho, mas eram gajados mais da música. Sim, mas estão na crista, estão no início também, a academia da música também, bem muito mais tarde, não é? A escola de pintura já existe há mais tempo. E eu mesmo próprio, eu acabei por ir para a produção, porque, na altura, lembro-me até, acho que foi o Togo que disse, pá, não queres estudar guitarra, tu és guitarrista, estás a estudar batões. Eu, pá, não quero estudar jazz, não quero levar com aqueles… não, não, lembro-me de… pá, prefiro estudar som, vai-me dar outro range e é uma coisa que eu adoro, não é? do que estar… ah, vou mostrar agora neste filme do jazz. Mas pronto, é uma coisa muito recente, não é? Um curso de jazz, um curso que não existe assim há tanto tempo, por isso é natural que o pessoal da música fosse, claramente, mais clandestino, não é? Fazendo aqui de uma dictomia entre o certo e o incerto, não é? Entre a música, entre a dúvida e a certeza. E acho que fomos sempre muito mais por ir buscar soluções às dúvidas do que, provavelmente, à certeza da música. Até porque também a música era uma certeza em nós, mas lá está, não éramos uns gajos, provavelmente, da linguagem e… Músicos, não é? Músicos, como eu sinto que a tua geração é completamente, não é? Por exemplo, acho que até é muito mais brilhante do que a minha. Músicos e o fútbol... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto